E aí pessoal, eu sou a Aline, preneada em Modas Alternativas, e eu só tô aqui pra fazer a introdução do vídeo. Já vai entrar aí eu e a Nath pra gente continuar os nossos favoritos de 2018. No vídeo anterior a gente falou sobre os nossos filmes favoritos de 2018. Vai lá conferir se você ainda não assistiu, tem aqui no card e também na descrição. E nesse vídeo a gente vai falar sobre livros, séries e documentários que a gente gostou muito em 2018, que foram os nossos favoritos. Se inscreve no canal e segue o vídeo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns livros que nós também destacamos aqui como muito bons, que lemos esse ano. O meu primeiro livro é Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, que não é desse ano, mas eu li esse ano. A maioria de vocês já deve conhecer a série, né, que passa na HBO. Então a série é baseada nesse livro. E é uma leitura muito bacana também, porque você já começa sabendo que alguém morreu. Agora, quem é essa pessoa, por que ela morreu, quem matou, aí você vai descobrindo com o decorrer do livro. Tem aquele suspense. E aí em paralelo a isso também tá rolando outras histórias, né, a história das três mulheres principais. Todas com alguma grande questão, né, duas delas acho que um pouco mais forte. Então aborda também a questão da violência contra a mulher. A mãe que foi abandonada, então teve que criar o filho sozinha. Todas têm que conviver com uma série de problemas. É um livro muito bom. E o final é surpreendente também. Então se você não... Se você já assistiu, pode ler o livro também, porque, né, não tem problema. Você assistiu a série, Nath? Ainda não. É, então eu só vi a série. Então a gente ainda... A gente não consegue comparar, né, tipo qual... Mas eu comecei a ler o livro, eu não dei prosseguimento. Preciso retomar a leitura. Mas pelo que eu percebi do começo, já tinham algumas diferenças. Quem sabe aí a gente... É, então, depois que eu li, eu fiquei com receio, assim, de pesquisar muito a fundo. Pra, né, não ser mais uma surpresa. Mas eu vi algumas coisas aí, o pessoal falando, que tem sim algumas diferenças. Mas não são gritantes. Então eu acho que manteve aí a essência. E o livro que eu coloquei na minha lista aí de leitura, que foi a minha leitura mais legal esse ano. Mais importante também. Foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Livrinho novo, né, tá... Na verdade, ele foi lançado em 1945. Mas eu fiquei assustada com o quão atual são as coisas que ele coloca no livro, que ele discute no livro. Recentemente, por conta de muitas coisas que passamos aqui em 2018, várias distopias voltaram pra lista dos mais vendidos nas livrarias. Como 1984, também do George Orwell, Admirável Mundo Novo. E também A Revolução dos Bichos, do Orwell, também. E eu acho que esse livro é obrigatório pra todo mundo. Eu demorei pra ler, mas eu acho que eu li no tempo certo. Esse momento é um bom momento pra gente ler ou reler aí A Revolução dos Bichos. Ele faz uma crítica muito clara ao regime stalinista da União Soviética, uma fábula, né, com animais. E mais ou menos estrutura como que foi a instauração desse regime e tudo que tava correndo por trás ali. Mas ele fala de coisas que não são exclusivas do regime stalinista. Ele fala sobre um governo opressor, fala sobre um povo ignorante e manipulação. Ele fala sobre fake news. E ele fala também sobre decisões violentas que são tomadas por parte desse regime opressor. E pessoas, população que aceita isso, sob a desculpa de a gente precisa fazer porque a situação atual está insustentável. Então você abre mão de muitos direitos e deixa a violência chegar com base nesse discurso. São coisas que a gente vê por aí, independente de ideologia, independente de lado político. E eu acho que é um livro que faz você despertar aí algumas coisas que às vezes a gente deixa adormecido. Mas a gente precisa ficar atento. E eu coloquei na minha lista também um conto da Gillian Flynn, que é O Adulto. Ele é bem curtinho. Ela escreveu ele a pedido do George Martin. Bem diferente aí de tudo que a gente conhece dela, né. É uma história que mistura o suspense com o terror. E muito inusitada, assim. Na hora que você quer saber mais, acabou. E é isso aí. Ele tem, acho que 60 páginas. Então é uma leitura que eu recomendo pra vocês. É rapidinho e é muito bom, muito intenso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as séries que a gente acompanhou esse ano e que mexeram com o nosso coração aí. A primeira é... Eu coloquei em série, talvez não devesse, mas deixei aqui. Na verdade é um anime seriado. E eu conheci esse ano. Ele teve temporada esse ano, apesar de não ter sido lançado exatamente em 2018. É Boku no Hero Academia. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre Boku no Hero. Então se você quiser saber um pouco mais, não assistiu ainda, vai lá conferir. Mas ele teve a terceira temporada, né, nesse ano. E a terceira temporada também foi muito boa. A gente teve arcos muito bons, que trouxeram do mangá, já eram bons no mangá. E eles adaptaram muito bem. E a gente teve um momento que acho que foi um dos grandes momentos do anime. Quando a gente terminar esse anime, né, que é 30 anos, a gente vai lembrar de um dos momentos dessa temporada que foi a luta do All Might. E não vou dar spoilers aqui se você não assistiu. Mas é uma coisa muito incrível, muito emocionante. Ele carrega, que é uma coisa que Boku no Hero faz muito. Tem muita ação muito boa, mas também traz uma questão emocional muito intensa. Então você fica ali assistindo com o coração na mão. E ao mesmo tempo que você tá vibrando com a cena de ação, você tá sofrendo pelos personagens. É um anime que eu recomendo bastante. A gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre a terceira temporada também, né. Então se você acompanha Boku no Hero e não assistiu ainda, eu e a Nath e nossos respectivos anexos também comentaram com a gente. É um anime mega divertido e emocionante. Se você gosta de coisas de super-heróis, que a gente também gosta bastante e fala bastante no canal, provavelmente você vai gostar de Boku no Hero porque é uma história de super-heróis também. E a minha primeira série selecionada foi Sharp Objects, Objetos Cortantes. Foi uma adaptação pela HBO baseada no livro da Gillian Flynn. A gente nem gosta da Gillian Flynn, né? Né, olha só, ela apareceu. E que foi dirigido pelo Jean-Marc Vallée, que é o mesmo diretor de Big Little Lies, que é aquele livro que eu falei antes. Então tá tudo mundo aqui de novo. Tá ficado. E foi uma minissérie muito boa, também muito intensa. Conta uma história aí bem intensa, né. A Camille, que é interpretada pela Amy Adams, maravilhosa. Ela é uma repórter e ela tem que voltar pra cidade dela pra investigar aí o sumiço de adolescentes, né. Só que o passado dela é um tanto problemático. Então ela, voltando pra casa, voltando pra cidade, ela tem que rever as pessoas e as situações que ela passou. Ela tem um conflito ali constante com a história que está acontecendo versus a história dela. Os personagens são todos muito intensos, com atuações também maravilhosas. Eu recomendo muito essa série e nós duas gostamos bastante. Sim. Eu não coloquei na minha lista, mas acabei tirando ali nos 45 do segundo tempo. Eu tinha colocado ela inicialmente, só porque eu achei que estava com bastante coisa. Mas eu também endosso que essa série é muito boa. Foi uma das melhores coisas que a gente teve em 2018, com certeza. Ah, e a gente fez vídeo também falando sobre Sharp Objects. Se você já assistiu a série e você não viu nossos comentários, a gente tem comentários com spoilers aqui no canal. Outra série que a gente teve esse ano e eu gostei demais foi This Is Us. Eu também tenho vídeo no canal falando sobre This Is Us. Vai estar tudo linkado aqui pra vocês conferirem. O vídeo que eu fiz é sem spoilers, então é pra apresentar This Is Us. Apesar de ser uma série que já era muito boa desde a primeira temporada, a segunda temporada, que o finzinho dela foi esse ano, também foi incrível. E a gente teve o grande episódio, muito esperado, o episódio do Super Bowl. O episódio super catártico e emocionalmente abalante, porque é This Is Us, né? Foi muito esperado desde o começo da série, que eles entregaram aí quase no final da segunda temporada. Acho que muita gente duvidava, talvez, que eles pudessem fazer uma coisa que fizesse justiça pra série. E o episódio entregou tudo o que prometeu e mais um pouco, com atuações incríveis, principalmente da Mandy Moore, que eu acho que é uma das atrizes de séries hoje em dia que são mais deixadas de lado, assim. Ninguém dá muito valor pra Mandy Moore, mas eu acho que ela faz um trabalho de atuação incrível. E justamente nesse episódio eu acho que foi ela que brilhou, né? Mas This Is Us é uma série maravilhosa, eu recomendo bastante. E então assista, assista também. Assista tudo o que a gente tá passando aqui pra vocês. E a próxima série da minha lista é Maniac. É original Netflix, com Emma Stone e o John Anhill. Ela apresenta alguns personagens que têm alguns distúrbios mentais e comportamentais, mais focado nesses dois personagens. Então eles têm aí uma série de questões, né, problemas. E eles aceitam passar por um experimento aí que uma empresa tá propondo. Que você toma umas pílulas e faz um tratamento onde você esquece de algumas dores e problemas e memórias que te causaram qualquer tipo de sofrimento no passado. Você vai acompanhando essa viagem, é um pouco... Tem episódios que você fala, mas o que que é isso que eu tô assistindo? É um pouco estranho isso. Então tem algumas situações realmente que parecem um pouco bizarras, mas é tudo uma analogia. São tudo recursos que foram usados pra te levar pra um lugar que você... A hora que chegar lá você vai falar, poxa vida, era isso? Então é uma série muito boa. Não desista, continua até o final. Porque os últimos episódios são muito intensos e muito bons, muito emocionantes. Bom, a minha próxima série favorita de 2018 é Westworld. Eu acho que depois da primeira temporada, que foi o Nenemy também, que foi muito boa, muita gente duvidou que a segunda temporada fosse manter o nível que a série tinha entregado. Porque ela dá um certo fechamento. Mas eu acho que a segunda temporada surpreendeu bastante com qualidade. Ela é tão boa, na minha opinião, quanto a primeira. E ela tem momentos que eu acho que ela supera a primeira temporada. E trazendo discussões mais profundas, umas explosões de cabeça. Que por mais que a gente já tenha sido surpreendido na primeira temporada, a gente conseguiu também ser surpreendido na segunda. Eu adorei como que eles foram expandindo a história de Westworld. Eu tenho também vídeo no canal falando sobre o final da segunda temporada de Westworld. Então se você assistiu e quer discutir, vai lá no vídeo pra comentar comigo. Foi uma série que eu amei descobrir, quando eu descobri lá atrás. E eu fiquei muito feliz com o que eles entregaram na segunda temporada. E tô ansiosa pro próximo. E ela quase entrou na minha lista. Porque apesar da Aline me falar há muito tempo da série, assiste, assiste, assiste. Eu acabei assistindo ela somente esse ano. Também foi uma das coisas boas que eu assisti esse ano. Obrigada, Aline. E a última série da minha lista é Mayhunt e Una Bomber. Ela foi produzida pelo Discover Channel, mas é transmitida pela Netflix no Brasil. E é uma série de oito episódios. Ela conta a história real do Ted Kaczynski, que foi um terrorista norte-americano. Extremamente aí conhecido. Ele era um exímio matemático, uma mente muito evoluída. Porém, com alguns distúrbios. E que ele levou 17 anos pra ser descoberto pelo FBI. Então na série a gente acompanha toda a trajetória aí do FBI buscando esse terrorista. E a gente vê algumas das explosões que ele fez, né? Que foram 17 anos. Então ele praticamente fazia um atentado por ano. Foi muito difícil pro FBI, mas eles encontraram. É uma série muito intensa também. Muito inteligente, assim. Um roteiro muito bom. Muito completa. Não é de 2018, mas foi uma descoberta em 2018. Assisti recentemente. Gostei muito. E recomendo pra vocês também. E por fim, minha última série favorita de 2018 foi uma surpresa. Eu não tava esperando. Eu acho que ninguém tava esperando. É A Maldição da Residência Rio. É uma série original da Netflix. É uma série de terror. Mas o que surpreendeu muita gente é porque a gente não costuma ter dentro desse gênero coisas tão boas de qualidade. A gente tem muitas vezes coisas de suspense que são muito boas. Mas de terror aí já é um pouquinho mais difícil. E a série é muito boa. Muito boa mesmo. Eu acho que a questão do terror em Residência Rio nem é o foco principal da série. Ele usa um gancho de terror, que é a questão da casa mal-assombrada, pra contar uma outra história. Uma história sobre família. Uma história sobre traumas e sobre sequelas. E sobre conseguir lidar com alguma coisa que te impactou muito no seu passado. Como seguir em frente. Uma coisa legal da Maldição da Residência Rio é que a gente acompanha a história em duas linhas temporais. A linha do passado, que é com a família, que tem cinco filhas, na casa mal-assombrada. E o presente, que é eles, hoje em dia, como que eles ficaram, como que eles lidam com o que eles viveram lá. E é muito legal a gente ver essa construção. Fora isso, tem o famosíssimo episódio 6. É uma série que se fecha em dez episódios. E o episódio 6, ele tem um plano sequência de 30 minutos, né? Quando a câmera não para de gravar. E eles, inclusive, fazem essa transição do presente pro passado e não param o plano sequência. É muito bom. Eles construíram o cenário da casa e outras coisas da série, já pensando na gravação desse episódio. Foi muito incrível. Eu acho que, como a série saiu agora em novembro, ela não pegou as premiações, mas provavelmente no ano que vem ela vai ser indicada. E eu acho que esse episódio 6 vai ganhar prêmio por aí. E tem um gênero que a gente gosta bastante, então a gente não podia deixar de colocar na nossa lista, que são os documentários. Tanto eu quanto a Aline, a gente gosta muito. E assistimos vários aí durante esse ano, mas a gente separou aqui um pra falar. Eu vou falar um, a Aline vai falar mais um. Eu assisti recentemente Heroínas, que tá na Netflix. Ele, inclusive, foi indicado ao Oscar. É um documentário de 39 minutos, então muito curtinho. Então o título brinca aí com a questão da droga, né, da heroína. Que é o lugar que é filmado, que é Huntington, na Virgínia. É considerada a capital norte-americana da overdose. E o documentário mostra três mulheres, então as três heroínas do título também. Que lutam no combate contra a droga, né. E que acaba com um monte de famílias. Então é um documentário muito bom. Você vê essas mulheres, cada uma na sua área de atuação, lutando pra ajudar essas pessoas. Fica a dica aí, é uma produção muito boa. E o documentário que eu separei, eu assisti recentemente. Mas ele não é desse ano, ele é de 2016. Que é a 13ª emenda. Também tá na Netflix. É um documentário que já é bem conhecido, porque ele foi dirigido pela Alva Duvernay. Ela dirigiu também recentemente pra Disney Uma Dama no Tempo. Mas ela tinha ficado famosa por dirigir esse documentário. Que fala sobre o sistema penitenciário nos Estados Unidos. Eles trazem alguns números sobre como funciona, né. O sistema penitenciário nos Estados Unidos, que são assustadores. Contra o fato de a maioria, esmagadora maioria da população carcerária ser composta de negros. E por exemplo, se você é um homem negro nos Estados Unidos, você tem uma em três chances de ir pra prisão. Enquanto o homem branco nos Estados Unidos é um em 17. É muita diferença. E eles usam justamente o documentário, não só pra falar como que é a questão do sistema prisional. Mas como que a gente tem uma questão de extensão da escravidão, de racismo, pra dentro desse sistema penitenciário. Ele traz informações que são muito impactantes. Eu não tinha tanta noção assim. Eu acho que muita gente não tem. O documentário, é claro, que ele dá uma certa visão sobre isso, né. A visão da diretora. A visão das pessoas que estão por trás do documentário. E eu relacionei muito com Infiltrado na Clã. Que era um filme que já tinha me impactado bastante esse ano. E com Orange is the New Black, a questão da privatização das prisões. E como que as empresas lucram com os presos. Eu recomendo então que você assista. Dá uma outra visão pra gente. Como a gente falou de várias coisas que mexeram com a gente esse ano. A gente precisa abrir os nossos olhos pra outras coisas que estão acontecendo. Sair um pouquinho do nosso mundinho, né. Nossa bolha. Esse vídeo pode ter ficado um pouco longo, mas é um vídeo de despedida de 2018. E aí a gente volta na segunda semana de janeiro. Com novos conteúdos. Vai ter muita novidade legal no ano que vem. A gente tá preparando outro tipo de conteúdos. Fique ligado aqui. A gente vai começar a falar mais sobre filmes das premiações no ano que vem. Janeiro já vai chegar com tudo. Oscar já tá logo ali. Fique ligado no canal. Continua acompanhando a gente. Gente, obrigado por nos acompanhar até aqui. E não se esqueça. Se você assistiu esse vídeo até aqui e não é inscrito no canal. Eu não sei como, mas se inscreva no canal. Dê essa força pra gente. A gente quer crescer mais aqui no YouTube. A gente quer poder ter esse espaço pra conversar com vocês. Indicar coisas legais e trocar informações. Então, boas festas pra vocês. Um feliz ano novo. Que o ano que vem seja melhor do que esse. Com mais coisas boas pra todos nós. E um beijo. E um queijo. Não sei. E até o ano que vem. Até o próximo vídeo. E até o ano que vem. Tchau, tchau.